Oi gente, tudo bem com vocês? Assiste o vídeo desse seu like, inscreva-se no canal, ative aquele sininho para nós gravarmos o vídeo. E a meta desse vídeo é 80 mil likes e já vai começar essa trolagem. Oi gente, olha a Júlia. Oi. Eu vou ser isso. Oi gente, eu vou trazer a minha irmã, fazendo tomate feito cereja. Deixa o like, viu? Vamos começar esse vídeo. Bora. Bora começar. Oi, mas eu trouxe cereja para vocês. Oi, eu não trouxe com cereja. Mas é cereja. Acabou, eu vou pegar a mais madurinha. Ai, tá tão deliciosa. Eu comi uma dessa. Eu gostei muito, viu gente? Eu gostei. Um, dois, três e já. Se não fazer esse, eu jogo. Um, dois, três e... A gente fez uma trolagem. Trolagem. E a nossa trolagem era tomate. Ela queria atrás da gente, mas não conseguiu porque a nossa prima, a irmã dela, é minha prima e não deixou ela correr atrás da gente. Então, gente, essa foi essa, a primeira trolagem. Mas depois, nesse vídeo que eu vou passar, vai lá no canal, Jennifer e Miriam, Miriam e Jennifer. Que tá super legal. E lá tem vários vídeos com a minha irmã, com a produção, comigo, principalmente. Então, beijos alegres do seu coração. Beijinho. E acompanha o vídeo aí.